Nem sempre uma série precisa se espetacular e exemplar em todos os aspectos e em todos os momentos dela para valer muito a pena. E A League of Their Own, que está na Amazon Prime Video, tem uma energia deliciosa que compensa amplamente qualquer falha eventual. A série é uma adaptação do filme de mesmo nome em inglês, em português ele se chamava Uma Equipe Muito Especial, um filme de 1992 dirigido pela Penny Marshall, com o Tom Hanks, a Gina Davis e a Madonna, entre várias outras atrizes muito legais. E a gente sabe que série adaptada de filme quase sempre fica abaixo ali do original. Mas esta é a exceção que confirma a regra. A League of Their Own faz tudo direitinho e ainda avança sobre o filme. A gente está aqui no começo dos anos 40, os Estados Unidos estão na Segunda Guerra e quase toda a população masculina em, sei lá, os 18 ou 50 anos está em serviço militar ativo. Não tem homens para trabalhar nos escritórios, nas fábricas, não tem homens nem para jogar beisebol. De forma que os donos de times começam a formar uma liga feminina na tentativa de levar o público de volta aos estádios. É lógico que as candidatas têm que saber jogar beisebol, porque tem que rolar jogo. Mas a expectativa deles é muito mais do que um beisebol empolgante e de alta qualidade técnica, é que a plateia se divirta vendo mulheres de saiote batendo bola. Definitivamente, essa não é a expectativa das mulheres que se candidatam. Elas estão lá disputando uma vaga nos times, porque elas amam beisebol, porque elas jogam bem, porque elas querem fazer uma coisa que nunca foi permitida a elas antes, jogar um esporte coletivo profissionalmente. E por quê? Considerando o teor de aventura que tem numa ideia como essa por uma mulher dos anos 40, elas são todas pessoas que estão querendo deixar a vida que elas tinham até ali para trás e tentando se reinventar. O beisebol é uma maneira de elas serem mais elas mesmas. O que é muito legal em A League of Their Own é como a série, com o melhor humor do mundo, rebate desde o começo essa noção do pessoal que está criando a liga feminina de beisebol, de que mulheres praticando um esporte em um estádio é algo de exótico. Quanto mais os cartolas tentam transformá-las em coisas fofas de batom jogando beisebol, mais elas insistem, mais elas querem e se empenham em jogar o melhor beisebol de que elas forem capazes. As personagens são muito legais, são muito simpáticas, muito bem escritas na maior parte, quase todas as atrizes correspondem e vão bem além ainda do que o papel pede delas. E os diálogos são super ágeis e leves. Às vezes eles resbalam um pouco para o lugar comum quando o assunto fica mais sério, mas não é nada que comprometa. E além disso, a trilha sonora é muito boa. Eu gosto demais de como eles usam clássicos da época, os standards de jazz, super movimentados durante o episódio e no final do episódio, quando está acontecendo o drama final do episódio, eles usam uma música contemporânea. Normalmente um rock feminino. E o visual também é super alegre, super colorido. Faz todo sentido, mas a mim pelo menos nunca havia ocorrido, é que uma liga feminina de beisebol nos anos 40 atrairia mulheres queer, porque elas certamente seriam um ambiente pelo menos menos hostil a elas do que um ambiente onde as mulheres estivessem ali desempenhando papéis femininos tradicionais da época. E é um barato, como no começo da série, isso é um segredo de polichinelo. Tem várias mulheres queer no time, mas nenhuma delas pode se anunciar para outra. E vale lembrar que nessa época, se homossexual, homem ou mulher, não importa, sujeitava a pessoa, não só a desgraça social, não. Podia dar prisão e até manicômio. A outra coisa muito legal da série é que embora esse ambiente um pouco mais acolhedor para o romance queer seja uma parte importante dela, a gente tem aqui um monte de experiências femininas diferentes. E eu acho que é a combinação dessas coisas todas que motivou a Abby Jacobson e o Will Graham, os criadores, a adaptar o filme em forma de série, porque não só dá para eles estenderem o assunto, como dá para eles se aprofundarem nele. A Abby Jacobson é não só a criadora da série, ou co-criadora, como é também a protagonista, a Carson. Ela é uma moça do meio oeste, casada, o marido dela está na guerra, ela obviamente acha que o casamento é mais uma coisa de amizade do que de paixão, e ela saiu da cidadezinha dela correndo literalmente de blusa aberta, de tanto medo de perder a coragem e mudar de ideia. Eu não vou descrever aqui personagem por personagem, porque esse é o trabalho da série e é um trabalho que ela faz muito bem. Faz tão bem que eu não consigo decidir qual a minha personagem preferida. Eu adoro a Jess, uma canadense magrela que é uma figura. Gosto muito da Max, que tem um braço que é um canhão, mas não pode participar da liga, apesar de ser excelente jogadora, porque ela é negra. E gosto mais ainda da melhor amiga dela, a Clance, que é uma personagem borbulhante, incrível. Adoro a Jo também, e acho o máximo a senhora que é encarregada de mantê-las na linha. Mas talvez o aspecto mais bem sucedido de A League of Their Own é como a série consegue casar. Essa história tradicional do filme de esporte, da equipe que está por baixo e que aos poucos se une e acha ali o seu ritmo, consegue trabalhar junto até chegar mais longe do que jamais poderia ter imaginado. Há a trajetória pessoal de cada uma das jogadoras, que vai acontecendo em ritmos e direções muito diferentes. Não é fácil escrever bem para muita gente ao mesmo tempo, de maneira muito específica para cada uma dessas pessoas, e ainda ir costurando isso a uma trajetória comum. Dá para fazer um reparo aqui ou ali? Claro que dá. Essa atriz ou outra que fica aquém do esperado, ou um diálogo que fica didático demais, um entrecho qualquer que parece meio facilitado, mas tem muito mais coisa andando bem na série do que coisas a criticar. Tem principalmente essa vibração deliciosa, e é nítido que o elenco todo está sentindo ela, que o elenco todo faz parte do projeto e se empenha nele. E tem um último episódio de temporada que é demais. Sabe aquele episódio em que você não consegue parar de torcer? Pois é. E daí vem aquele gancho final para o que eu acho que vai ser uma segunda temporada potencialmente muito interessante também. Enquanto a League of The Run conseguir ter esse gás, essa efervescência, ela vai valer a pena. Agora, uma coisa a série não conseguiu, porque isso não tem remédio mesmo. Eu continuo não entendendo patavina das regras do beisebol. Se você gostou desse vídeo, não se esqueça de curtir. Inscreva-se no canal e clique no sininho. E para dicas diárias de filmes e séries, me siga nas redes sociais. Você encontra os links na descrição aqui abaixo. E a gente se vê no próximo vídeo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legenda Adriana Zanotto